É assim que você desenvolve o conceito de um ambiente. E isso, na verdade, é a experiência. Ele é um cara visionário, ele é um cara extremamente preocupado com design. E aí eu entendi por que ele me convidou. Isso, para mim, foi espetacular. Oi, gente! Eu sou a Lu Marinho. E a gente tem falado muito sobre o design da experiência. E hoje eu vou compartilhar com você o design de uma experiência que eu tive, assim, espetacular. Claro que no Centro Histórico de Braga, numa das ruas mais importantes de Braga, chama Rua do Soto. Essa rua, ela tem, assim, várias lojas, marcas super famosas, como a Rolex. Tem uma outra Lion, alguma coisa que vende, assim, roupas muito modernas, muito bacanas. E lá eu encontrei a Intenso. Gente, a Intenso é uma loja conceito de perfumes, de fragrâncias. Porque você pode entrar em qualquer outra loja que venda fragrâncias, que, inclusive, podem ser maravilhosas. Mas você não entra nesse clima, sabe? Você não tem todos os sentidos aguçados para esse produto. No final, eles também têm uma mesa redonda belíssima, com vários sabonetes, que foram, assim, os primeiros produtos a serem desenvolvidos aqui em Portugal. E não acaba por aí. Olha que sacada bacana. No andar de cima, eles fizeram, assim, um ambiente totalmente industrial, com uma mesa central, cadeiras de ferro, onde eles desenvolvem um workshop. Então, eles pegam grupos de pessoas que queiram desenvolver a sua própria fragrância. E também entender como é o processo de realização, de fabricação mesmo, de um perfume. Vamos combinar? Ele não precisava ter uma pia diferenciada. Mas a pia, onde eles lavam os frascos e tudo mais, as mãos, é uma pia que é uma escultura de pedra. E, assim, no fundo, aquelas janelas que são próprias de uma arquitetura antiga, que conta a história de Portugal. E que, assim, a gente consegue ter na fachada, que fica na Rua do Soto, que é uma loja tradicional, uma fachada tradicional e o ambiente interno totalmente moderno, totalmente design. Então, eu conversando com o Daniel Vilaça, que é o proprietário dessa loja, ele falou, Lu, eu gostaria que você, então, conhecesse a nossa fábrica. Daí, eu fiquei mega animada. Fomos até a fábrica. Eu te confesso que eu imaginava que eu fosse encontrar uma fábrica convencional, mas com o Daniel Vilaça não poderia ser. Olha só, quando você chega na parte, assim, no segundo andar, na primeira tem os escritórios, onde as pessoas desenvolvem todas aquelas coisas burocráticas, né? E no segundo andar, você encontra vários setores. Tem um setor que mostra o conceito da loja, como eles desenvolveram o conceito dessa loja. Então, assim, uma loja, uma parte com as paredes todas pretas e você tem os pendentes centrais desse ambiente com os vidros, assim, que se remetem aos frascos dos perfumes. Você entende as necessidades, você entende a mensagem que você quer passar com aquele ambiente e aí você desenvolve toda a parte do design. Bom, já estava maravilhada com isso quando a gente passou para o segundo setor. No segundo setor, como ele desenvolve também fragrâncias personalizadas para marcas e para pessoas, você encontra uma infinidade de frascos. Frascos de vidro, frascos de louça, frascos pintados e também a combinação das tampinhas. Então, assim, sabe aquela coisa mix and match? Você fica enlouquecido para saber como que você quer fazer a combinação da sua marca ou mesmo do seu perfume. Agora, isso tudo poderia estar numa gaveta, poderia estar, assim, de uma forma que não fosse atraente. Mas você pode perder horas ali pensando nas combinações, porque está tudo muito organizado em prateleiras, o que torna a coisa atraente. É uma brincadeira. Então, como eu falo para vocês que em casa a gente precisa ter harmonia, proporção e design, para a gente ter essa sensação de felicidade, de prazer, nessa fábrica eu também tive essa experiência. Muito bem, como se não bastassem esses dois ambientes, nós então passamos para o ambiente principal, que é onde eles desenvolvem as fragrâncias, desenvolvem os rótulos das fragrâncias e desenvolvem, assim, toda a parte que eles vão fazer para a própria marca deles, como também para outras marcas. E daí conversamos muito, eu fiquei encantada, fui sentindo o cheirinho de cada uma, fui entendendo o conceito de cada fragrância e ficando cada vez mais encantada com esse trabalho que o Daniel Vilaça desenvolve, com tanto empenho, com tanto carinho, com tanta dedicação. E aí, assim, quando a gente se encontra, porque eu já o conhecia, a conversa se enrola, super tranquila, super gostosa, e aí tivemos algumas ideias que eu quero contar para você no momento oportuno. E assim, eu tenho certeza que você vai gostar. Para você saber isso, vai seguindo o meu Instagram, que é Lumarinho Design, e aí você vai saber o que eu e o Daniel combinamos. Assim, a loja se chama Intenso, mas foi realmente uma experiência de design ou o design de uma experiência intensa. Eu amei.